Olha essa paixão Amor eu tenho medo e defeitos Fico com muita imagem Eu prometi te fazer princesa Mas eu te faço chorar Amor bem lá no fundo, o coração é teu Só que o mundo é tão estranho Que o homem já nasce desse jeito Pra ti eu me sorrir, nada, tudo que é meu Por favor me perdoa Por favor me perdoa Vou ficar mal Vou ficar mal Vou ficar mal Se você é bazar Vou ficar mal Vou ficar mal Vou ficar mal Se você é bazar Amor, bebe Tens que saber Que sem ti sou um sanção sem cabelo Amor, bebe Tens que saber Que sem ti não sou nada Amor bem lá no fundo, o coração é teu Só que o mundo é tão estranho Que o homem já nasce desse jeito Pra ti eu me sorrir Pra ti eu me sorrir Dado tudo que é meu Por favor me perdoa Por favor me perdoe Vou ficar mal 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 Se você é bazar Eu prometo mudar Eu prometo mudar Amor, eu prometo mudar Eu prometo mudar Amor, eu prometo mudar Eu vou ficar mal Vou ficar mal